Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, após o colapso e ressurgimento da Terra Luna, como Luna 2.0, o mercado se perguntou qual seria o destino da LUNC. Mas a antiga cadeia da plataforma agora com o nome de Terra Classic ou LUNC, apesar de morta, continua viva. Mas vamos entender melhor. Mesmo tendo sido abandonada, a moeda digital está atraindo o interesse de investidores de criptomoedas. E esse interesse na Luna Classic é inclusive destaque nos dados do CoinMarketCap. De acordo com os dados do agregador focado em ativos digitais, o token é mais pesquisado na plataforma entre todas as criptomoedas. Contudo, apesar de mais pessoas procurarem pelo LUNC, a criptomoeda continua registrando correções de preço e trata-se de uma queda de mais de 30% nos últimos sete dias. De qualquer forma, o interesse em LUNC pode indicar que os investidores ainda acreditam que o ativo tem uma chance de vida. Além disso, a Luna Classic ainda está recebendo o suporte de várias exchanges de criptomoedas. Entre essas empresas, há grandes exchanges como a Binance, que habilitou o par BUSD-LUNC. Enquanto isso, a exchange ChangeNow criou um sistema para trocar Luna 2.0 por LUNC. No entanto, as coisas também não vão bem para o Luna 2.0, que sofreu uma grande correção de preço no seu lançamento. Embora o mercado geral esteja passando por uma alta correção de preços, LUNC está entre os casos de destaque. Os analistas acreditam que a falta de um valor fundamental definido do token está alimentando a volatilidade. Eles observam que os investidores que procuram LUNC esperam que ele se transforme em uma memecoin. Isso porque, como a criptomoeda foi abandonada, ao se tornar uma memecoin, ela atrai investidores. Esse interesse na LUNC, inclusive, motivou a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul a emitir uma alerta. O alerta pede que os sul-coreanos não investam em Luna nem em LUNC. No entanto, não é isso que vem ocorrendo, já que ambos os ativos estão no trendings do CoinMarketCap. E bom, pessoal, é o que eu venho dizendo desde o início. Muita gente perdeu dinheiro com a Luna, assim como muita gente ganhou dinheiro com a sua falência. E existem dois tipos de pessoas nesse ponto. Aquelas que estão procurando todo tipo de maneira de se aproveitar da situação, mesmo sendo ela negativa ou positiva para outras pessoas, e aquelas que perderam tudo. E o que resta para essas pessoas que tinham Luna e perderam tudo? Nada. Só a esperança de que essa moeda lançada minimize suas perdas, o que pelo andar das coisas parece muito difícil. E você, comenta pra gente o que você acha a respeito disso.